Música 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 Olá rapaziada Cheguei aqui no posto Eu e o Joninho Joninho lá de Camaré Tinha parado lá no posto no Rio de Janeiro para me inspirar, nós pedimos. Temos lá no Rio do Sul buscar essa carreta. O patrão dele trabalha comprando carreta. Compra e vende, aí ele só busca. Carta e serviço, né? Eles têm me inspirado lá, para nós lindos. Completa lá, para nós? Comum, comum. É. Tá. Vai para dentro, para abastecer, tomar um bando. Tem que apertar os grampos aqui. Traz de baixo para apertar. O rapaz aí todo, safadão. Tem que pegar a minha carteira também, porque eu tinha esquecido aí. Viagem passada. Eu vou ver se está aqui ou está lá no outro posto. Tem que ver se vai de noite. Poxa, o mais top que de dia. Vê a amarela lá, né? Vê lá fora. Vê lá fora. O Jonathan estava esperando lá, para... Lá no posto. Abastecer bem rapidinho aqui, repartar os grampos. Estão arrombando lá. O Jonathan tá fazendo uma perseguiçãozinho ali, ó, e aí, trancando tudo, eu, o Juninho, tu é doido, agora não consigo passar ele, ai, ai, o Benzinho não vai, não vai, nunca vi tantos movimentos também, meu Deus, tu é doido, tá? Usinar e filmar, acho que maldade, tá, dois, tá, duas mãos só, né? E aí, diz o Bruno, você fala, filme e dirige, você é o bichão mesmo, hein? Repórter e hater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza então, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Bom, vamos lá. A gente podia estar abaixando mesmo, na base da película. Bem feia. Esse bolo é de verdade. Vamos lá. Beleza, rapaziada? Estamos aqui no 68. Almocei aqui, cheguei 11h30. E botei para dormir, para variar. Vou descarregar essa manhã, não sei lá. Dá uma ligada no mobzinho. Ficãozinho. Não é doido, não sei. Tossei de ponta-cabeça. PM polimentos. PM polimentos aqui é uma pistola. Se eu não me engano. Lá do... São José dos Pinhais, né? Ah, mano, tá lindo. É lindo demais. Tá indo também. Tudo ajeitadinho, os caminhões. Que é bom. Olha isso. Distração de outro mundo. Beleza, então, policial. Vou me arrancar e ir lá para o Oceano. Já vou posar lá, já. Estelizou de camasso de noite. É reflexivo, hein? Estadulizado. O Ferrojo. O Ferrojo. 16, 21. Ele estava lá no Ismael com nós. O Ferrojo. É o carguinho do... Não carguinho não. Estelete do GDAT. Doido me passou antes. Já estava voltando embora. Carregadinha. Ele da filé, né? E lá está o... O Polenta. É o carro do picolé. É o carro do picolé. Ô, Polenta. É o carro do picolé ou não é? Fazer um videozinho lá para finalizar lá no canal. Para postar agora. Abraço. Tá, te falei, mano. Todo picolézinho lá, tá? Ai, por favor, né? Sai, cachorro! Beleza, gurizada. É isso aí. Bora roxar. Aqui no Ceáus agora é pertinho. Mora, hein? Mora, hein? É daqui no Ceáus.